Como é que é possível você colocar o Machado com uma crítica social? Não é uma crítica social. O que ele está fazendo ali é uma diagnose do ser, da doença ontológica da criatura, não é? Ele está fazendo uma coisa muito mais em profundidade do que isso. É claro que isso tem efeitos sociais. É claro e evidente que é uma sociedade que ele pinta impiedosamente nas suas cores as mais vívidas, nos abusos todos, aqueles caracteres horrorosos que ele traz. Como dizia o Drummond, a geologia moral dos lobos neves, ele faz toda essa análise. Também, aquilo pode ser visto também do ponto de vista social, mas não é por isso que aquilo é notável, não é? Muito mais depressa a crítica social, na verdade, quem faz é o Luiz de Azevedo, o seu cortiço, o seu mulato, aquela coisa toda. E se você quiser até mesmo o seu sucessor, mais imediato e mais notável, o Lima Barreto, tudo isso. Mas aí é outra história. Aí já são vários diapasões a menos de Machado. Ou seja, não é, pois é, por que você agora, quando falou das gerações que se seguiriam a Machado, não mencionou o Lima Barreto? Bem, porque me passou. Até porque não me parece tão importante assim. Lima Barreto, enfim, você pode botar muitas, pode apreciar muito, etc., mas na verdade aquilo fica a dever. Não é uma grande, não é uma verdade, não é uma visão do mundo completa, nem é uma grande arte. Aquilo é um caso meio triste, não é? Enfim, é um meio triste, mas é um artista, evidentemente era de se preferir melhor ainda, mas eu não fico muito convencido nem com o idealismo estético dolorido e doloroso de Cruz e Souza, que quando eu era criança ainda me tocou um pouco, mas hoje em dia me toca muito menos, pelo, pela quantidade de abstração que aquilo tem, entende? Pelo, pelo mundo como ideia que está ali dentro, pela idealização excessiva que há naquilo. Há um crítico bastante ilustre, chamado Antônio Carlos Sequim, que disse que o problema de Cruz e Souza é que a poesia é espiritual, pertence ao espírito, mas o poema é carnal. Você tem que encarnar essa poesia para você ter o poema. É preciso que você tenha carnal. Enfim, ele não pode ficar simplesmente com uma rejeição do espírito, com ela como fotografar a alma. Até tomografia crâniana, você precisa de um crânio para poder fazer. Então, o poema é carnal, o poema é um objeto, e, portanto, ele tem que pertencer a esse mundo. Ele pode nos mandar a outro mundo, sim, mas é a partir daqui que eu tenho que sair. A catapulta tem que estar aqui, senão eu não vou lá. Quer dizer, fica lá, coisa assim. Agora, isso não funciona. Agora, esse menino, como é que é? Lima Barreto, é o contrário. Aquilo há uma carnalidade excessiva. Aquilo há um... No plano da resolução formal do poema, enfim, do texto, Aquilo está demasiado preso ali. Eu não vejo como ele tenha passado para além daquilo. Ele não resolveu os seus conflitos, de maneira a nos dar uma visão, por mais aterradora que seja, da condição humana e da condição social. Afinal de contas, eu fico apenas com um protesto individual de alguma coisa que... É, provavelmente estava errado, sim. Seria melhor que fosse de outra maneira, Mas aquilo não me abre um horizonte, como muito menos o horizonte da vertigem, que é o que Machado faz. Não é? Bem, eu continuo a ver os poemas de Machado e a constância disto, não é? Seria preciso cada vez mais ver que essa visão, que é considerada pessimista, amarga, negativa de Machado, Na verdade, é uma condição sine qua non para o adentramento desse olhar que vai para além das circunstâncias do mundo, para o drama da criatura, não é o drama do ser, o drama da razão. Na verdade, é o que George Eliot vira a chamar, já havia chamado à época, o drama of reason, e que eu faço o ponto-chave, o ponto crucial do mundo como ideia. Ou o mundo como ideia, ou o drama da razão. Você ou tem o drama da razão que te faz viver todos esses paradoxos, ou você está simplesmente numa idealização de um tipo ou de outro, não é? Na realidade. Essa idealização pode até ser fatal, intensamente crítica, ela pode ser vociferante até, não é? Ela pode abrir e discutir, ela pode ser contestatória e tudo isso, mas ela ainda será uma idealização, se você não me der no drama da razão. Aquilo, o drama da razão, basicamente, é a proposição do paradoxo como irresolvível, não é? É uma coisa, irresolvível o paradoxo é alguma coisa que tem que ser vivido. Ele não está aqui, não é o que é o que é. Nem é aquele decifra, meu, eu te devoro, não. Não, você não pode, esse é o paradoxo, você tem que vivê-lo, é alguma coisa que se aguenta, é alguma coisa que se atravessa. São as polaridades inconciliáveis das quais a criatura humana não pode escapar. e é através desse caminho dificultoso do dilaceramento contínuo e constante que ela chegará a uma visão plena do ser. Essa visão plena, mas que plenitude é essa? É uma plenitude dilacerada bem? Aí é que nós não sabemos. Aí é justamente que isso nos leva ao limiar o mistério. Justamente nós não sabemos. Aí, se for cristão, você acha que evidentemente é uma ordem, se você é grego, você acha que é um cosmos, há mil outras maneiras de você lidar com isso, mas o que você não pode é dar uma... an account of the world, quer dizer, prestar contas do mundo sem atravessar a tensão do paradoxo, que é o drama da razão. E você tem que atravessar isso de maneira acordada, plena, que é aquilo que o drama da razão te dá. Cômodo? Não, não é cômodo. Alentador? Não, não é alentador. Mas é o único caminho possível. Fora deste, você está sempre se iludindo ou iludindo, enfim, você está lidando com o mundo, com a ideia, com a ilusão, com tudo isso. O que é isso? Wonderful, marvelous, mas são férias, e quem vai passar a vida de férias? A arte, pela arte, é uma dessas coisas. Bem, vale a pena aqui mostrar o soneto de Natal, de Machado, não é? O famoso soneto de Natal. Um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A folha branca pede-lhe inspiração, mas frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso. Mudaria o Natal ou mudaria o? É uma obra-prima, não é? Quer dizer, é uma arte extraordinária, assim, perfeito na sua forma, na sua naturalidade, no captar, assim, aquela coisa. Realmente, inacreditável. Podemos fazer outras, outras capacidades. E Camargo se escreveu tão bem, assim, Vinicius de Moraes virá fazer nos anos 40, um formidável poema de Natal. Enseou o poema de Natal, deve ser uma coisa extraordinária, que nós vamos ver aqui também. Mas esse ainda continua sendo, junto com o Divirinho, no meu ver, assim, os dois poemas de Natal da língua, sabe? Porque são mesmo a pessoa diante do sentimento de Natal, né? Aquela coisa, pois é, antigamente era assim, era assado. Você vê como ele saiu de totalmente, que acabou totalmente a sentimentalidade da coisa, não te deixou de comunicar isso? É, não está dando para exprimir aquilo, não. Bem, o Natal mudou, vai ver que fui eu. Aquela coisa, as coisas mudam. Oh, coisas todas vãs, todas mutadas, não é? Do, do, do Sade Miranda, do salito dele. E, um... E... 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 Obrigado.